Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Quer comprar sua placa de vídeo ou montar seu PC Gamer com o melhor preço? Tudo isso você encontra na Lectroinformática E-mail e telefone na descrição Sinceramente eu vou sair pra dormir que eu venho mais, já gravei O que é isso que eu trago? O que você fez ali cara? Cara, o bagulho foi teço agora O que você fez ali cara? De repente do nada, teu caminhão parou na minha frente Só que eu acho que é... Ah, é a parte do save Tem que tomar cuidado, o save acontece isso Por isso que não pode andar muito colado, esqueci de falar isso pra você Meu PC ele anda desligando sozinho Alguém tem alguma ideia do que tá acontecendo? Se o seu PC tá desligando sozinho É porque eu acho que o seu estabilizador não está aguentando Não, mas ele tava ligado direto na tomada Quando ele caiu a penúltima vez Ou pode ser fonte, não é? O meu começou a dar... Sim, normalmente não se liga... A senhora ligou o seu... Hã? Ô tia, só uma pergunta, desculpa a metralha te atrapalhar Só uma pergunta, quando a senhora comprou ele, ligou ele no estabilizador a primeira vez? Sim Não se faz isso, tia Não se faz isso, tia Computador gamer não se liga em um estabilizador Eu avisei a senhora aquele dia, isso ferra com a fonte do computador A senhora deve ter enfraquecido a fonte do seu PC E agora? Ele vai ter que trocar Eu avisei e falei pra senhora e pro Marlon Agora se enfraqueceu... É, vai ter que trocar Que bom Eu avisei a senhora aquele dia 10 vezes, tia, pra não ligar Tem que ser ligado só na luz Se ligar e tem que estar certinho na voltagem da sua rede, da sua região Daí agora, quando caiu a segunda vez o rogadiole, eu coloquei na tomada Tá direto na tomada agora Mas aí ele deu uma queda com ele mesmo na tomada Quando eu iniciei o Eurotruck É porque já enfraqueceu a fonte É porque já enfraqueceu, tia Eu falei pra senhora não ligar PC Gamer, tia, em estabilizador PC Gamer se ligue no break Ah, eu não lembrei, né, tio Não em estabilizador Não lembrei Não, não tinha ligado É, tem que tomar cuidado O meu tá ligado no break Eu também O meu já tá ligado direto já Eu nem ligo o meu no break É, o meu é ligado direto também O meu tem que ligar no break Senão dá... Que tem muita queda de energia Já perdi o computador por causa disso Ah, no break segura a estática A fonte, senão eu ia ter que trocar a fonte uma vez por semana Sim Olha, o mais um foi banido aí Esse foi temporariamente banido Ele fez o running por duas semanas Que é usar programa Duas semanas ele tá voçando nessa bola aí Sim Mas como assim? É que existe o speed hack, né, que você usa Hum Pra poder andar Só que isso daí laga o servidor E buga os caras, sabe? Tipo, o cara passa por você, você voa, entendeu? Tipo, você vira um deus Ah, entendeu Aí você trava no limbo e tal Que nem uma vez aconteceu com o Fernando Eu ganhei muito nível com isso É, a gente sabe disso Pra quem eu pôr no hotel 48, né? Agora eu vou... Essa estrada aqui, rapaz Falar pro cem Uou, cuidou de uma coisa com o 3x5 Com as batiretas aqui Uou, esse 90 tá me fudendo Esse 90 aí, cara Cara, tá me dando uma agonia Dirigir a 90 por hora, véi Mas isso daí é o próprio dono do servidor Que fez isso? Uhum Cuidado, metralha Tá muito colado, cara Dá uma segurada, né? Senão, numa hora que bater... Curado o pardal aí, 70 Pardalzão Nossa Reduz, reduz, reduz 60 aqui Ah, tomei multa Pisei no freio e ainda não deu tempo O que que eu põe? Encarga de alto valor ou ADR, tio? ADR ADR ADR? A carga de alto valor, tia Se tu ler bem especificado, tá ali Carga acima de 500 km Tu ganha só 10% Ô, tia Ô, tia Quando o seu computador desliga Ele dá alguma mensagem? Não, tio Só desliga Ô, tio Ô, ô, louco Será que não? Não, às vezes pode ser alguma memória solta, cara Porque ele vem entregue Não, tio Porque ele não desligaria, tio Ele daria tela azul primeiro Antes de desligar Entendeu? Se fosse alguma placa de alguma coisa solta Ô, será que a fonte não tá bem encaixada, cara? Pode ser Os cabos não tão legal? Dá uma apertadinha nos É, dá uma apertadinha nos cabos, tia Pra ter certeza que tá bem encaixado Não custa, não é perda de tempo É bem útil Os cabos podem ter soltado, tia Tipo, desafrochado um pouco Não ficou muito bem apertado Verifica se tá legal Mas geralmente, assim Se desliga do nada Se não der nenhum erro Pode ser superaquecimento do processador Mas é É tipo, tem um Tem praticamente quase um watercooler Lá no dela, cara Ó, desligou Quem caiu? Quem caiu da chamada aí? É, não fui eu não A tia, eu acho, hein? É Acho que desligou Isso aí, mano Foi dela ter ligado no estabilizador, mano Quando eu comprei o meu PC na First Place Veio a mensagem junto com ele Veio uma pasta enorme Deles me explicando Dos motivos por que não ligar Um PC gamer em estabilizador Tá ligado? Que na primeira botada Que tu liga no estabilizador Enfraquece a fonte Que não é ligado por isso É, eu tenho no... Eu tenho no... Oi, fala Você tá muito colado em mim, cara Daqui a pouco vai, vai Daqui a pouco eu vou chegar E vai frear Não vai dar nem tempo Cuidado aí Vou frear aqui na... Pardal, pardal, pardal Pardal não Pedagem Ainda vai ficar bem barato Pedagem de graça ainda A verdade é o pedagem de graça Deve ter uma lá na frente Cara, esse 90 aqui... Oxi, rosquei aqui no pedágio, cara Ô, esses rodão da hora aí Que você colocou Esses vermelhos aqui da Goodyear É da hora, cara É do nível, né? É outro nível, né? Eu vou chegar nesse nível ainda Hora que começar a cantar Sérgio Reis E parar nos barcos Quando tá moda de viola Aí fica bom Até hoje eu não esqueço Os caminhoneiros que estavam lá Tipo, tá escrito na pista Assim, depressão na pista Os cara desceram Fizeram cara de triste Tá ligado? Ah, entendeu Os cara zoando É Ó, o Zica do Pântano Por que surgiu? Fernando Fernando? É, sei lá, cara O cara falou Zica do Pântano Pô, vamos subir essa hashtag O cara caiu me atrapassando aqui Vamos criar essa hashtag aí E aí foi surgindo aí O grupo aí O pessoal aí Aí surgiu, pô Alô? 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 Se eu mexer no cabo atrás Caiu, desligou Não tá mal encaixado não, tia? Então, agora eu não sei se é mal encaixado Se é mal contato do cabo, entendeu? Ele desligou tudo Você tem outro cabo aí? Eu tenho o do meu antigo PC Troca, vê se vai Se for, você já sabe Ele não tá quente, tia? Ela não esquentou nada? Não, nada Tá perfeito Tá perfeito, tia O computador dela O único problema é que tá desligando Oh, 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 o Lucco, tá aí? Tá Tô, tô 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 Então, oh, Lucco É mal contato, então, cara Pra tá desligando do nada, cara? Pode ser Troca o cabo que nem o Roca falou, tia Se continuar desligando é a fonte Se não é o cabo Tá Faz isso, desliga ele Normal, troca o cabo e faz esse processo aí Tá, já volto A entrada tá aí, metade? Tô sim, só tô apreciando a paisagem aqui Pra mim tá uma chuva desgraçada O delay que vocês me ouvem é muito grande, cara Ridícula essa internet tá hoje É, cabeada a internet? É, ouro, encosta aí, quero ver quem tá me ligando É, cabeada Só um pouquinho aí, metade Ele encostou, mas ele encostou ali Tipo, subiu em cima de tudo ali, né Sim Eu vim parar no posto Quero ver quem tá me ligando Ah, Shair Põe ele aqui Botei Mais um motorista aí Aí sim Vamos embora Vambora E o cara parou pra esperar nós Fernando? Ah, o cara... Bateu? Batei Eu tava distraindo, cara É, Fernando, cara Nossa, mano Mas eu ia dar uma burduada Agora começou a chover aqui, cara Ô, tá saindo fumaça da minha roda, cara Ué? Olha que legal Eu nunca tinha reparado isso Na fregagem? Ó, tá saindo fumaça, cara É escrito que tava parado lá atrás É, o Lucas Freire Não, mas no último A gente tava jogando aí o Roga E de fato passou um escrito do nada O Caio Joga, se lembra? Lembro Ah, e a gente não encontrou o Guaraci lá agora A gente acabou de encontrar o Guaraci lá, cara Ah, foi eu e o Loco Foi eu e o Loco, não foi eu e o Loco Não, eu também tava O Caio Jogos E agora a gente foi pegar a carga lá em Roterdã O Guaraci tava lá, cara O Daniel Que joga com a gente Mas do nada, assim O Loco tava indo lá Daqui a pouco o Caio virou, né, cara? Aham Eu passou por nós um cara chutado, cara Eu olhei e olha lá um cara Virando, voltando Que vai estar no meio da agenda Daqui a pouco o Fernando É o Caio, cara O Caio é louco, velho Eu tô com a câmera de fora jogando Tem muito BR aqui jogando aqui, ó Metralha Isso que é bom, né, cara? Vocês sumiram Vocês estão no servidor americano ou no europeu? Europeu Eu acho que o lag melhorou Vocês estão vendo mais rápido? Eu acho que sim, cara Agora você tá respondendo mais rápido Responde agora Ó Viu? É, ó Ó Como é que é? Ó Ó Ó Tinha o negócio da boca, louco, caralho Ó Já tirei, caralho Mas era muito grande Esses 90 por hora aqui, tá matando, hein? Ah, esse 90 aí, tá fudendo esse 90 aí, cara Vocês sumiram, cadê? Ó, a frente Saiu o Fernando lá do outro Ah, coisa linda Ninguém bateu em ninguém, não, né? Não, ainda 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 Ó, ó Ah, caralho, quase encostou em mim, cara Nossa, velho Quase encostou, velho Na carga, ia tombar, ia capotar o caminhão Viado Acontece de capotar? Ih, cara, tem um pardal Aqui, tem um pardal Quanto? Ah, de 90, 90, 90 90, 90 Acontece de capotar? Acontece Ah, é que ele não viu aquele vídeo lá Vou mandar pra ele, ô tio Manda Aí depois vocês mandam o canal de vocês aí pra mim colocar na descrição, viu? Tá Manda esse vídeo Ah, metralha, vem participar conosco da Zika, mano Zika Pântano Claro, cara, já convidei ele pra... É, você já fala Vem participar conosco, Zika do Pântano É, agora que eu baixei aqui, tô junto aí A gente tem que botar ele no grupo lá, também, lá No Face No Face, lá, ó Ô, Fernando Oi Você viu lá que eu consegui uma parceria com a loja de informática? Não vi, cara, hoje eu não vi vídeo de ninguém, cara É, o... Só o curso hoje de manhã e não... O rapaz chamou eu e o Leo Sniper pra uma parceria Aí falou que vai esperar a gente estabilizar pra gente começar a indicar canais Eu já fiz a minha listinha Opa Falou assim, ah, tem uma galera aí que você vai ter que indicar Eu falei, não, de boa, indico Só que, ó, o que eu falei, cara Ó, eu acho que era o cabo mesmo Porque eu troquei, aí eu mexi atrás Agora ele não desligou Quanto por cento, Rogan? Quarenta e seis, Fernando Dezenove na carga, cara Ô, cara, eu juro... Ô, meu caminhão, meu caminhão, o retrovisor travou no seu, cara Eu comecei a ser arrastado, eu tentando frear o caminhão não ia, velho Ia subindo mais a velocidade, cara Aí do nada eu travei, o caminhão pulou, tá ligado? O caminhão pulou aí deu 46%, tinha tomado só dois no começo, cara Volta o save, cara, volta o save aí Nossa Ô, não foi porque, né, cara, tem que esperar aí, ó, metrara Fernando, viado, viu? Não, eu juro, cara, que eu tava olhando pra trás aqui Com a câmera de trás e tu tava atrás do meu caminhão, cara Não, eu tava do seu lado, cara Foi mal, cara Aí, ó, não, eu voltei o save, eu tô aqui ainda, calma aí Ô, metrara, aí quando acontece um acidente contigo Fernando é muito barbeiro, cara Tu volta o save, cara Ah, tem como? Tem como Cher, tá aí? Tá, botei ele aí, não sei Cher Fernando? Oi E se eu te contar que se eu voltar, eu vou voltar lá antes de pegar a carga? Uts Fudico, parceiro Nossa 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 Então faz o seguinte, ô Entrega a carga sua, Fernandes Sentou o peru no roga sem dó Não, eu vou entregar a carga assim mesmo, peraí que eu vou voltar, calma aí, eu tô aqui já Olha ali, ó Vou assim mesmo, se dando, já tô 170 mesmo Fudeu tudo Sorte que eu tenho muito dinheiro, cara Sorte sua Fui mal, cara O gamer lá, o youtuber lá, tio Entrou aqui comigo lá de manhã no Twitter Ele perguntou pra mim Porra, aqueles 38 milhões lá, seu lá, é cheater? Eu falei, não Não é não Tô honesto Isso não é nada do meu amigo, é o louco Ele tá super negado Conseguiu logar agora no servidor, louco? Oi Não, tio Ih, voltou o delay, cara Onde vocês estão indo agora? Em Geneve ainda A gente nem chegou lá, esse 90 por hora tá fudendo a gente Mas vocês estão aonde agora, mais ou menos? 160 quilômetros de neve Dijon Dijon Tomei uma multa por não andar com o paró Ô tio, faz lá, esse pedágio dá pra você fazer lá, tio, no esquema lá Ensina o metralho, ensina o metralho, vamos lá Aqui o metralho, ó É? Segue, metralho, pode seguir Pode seguir? Pode seguir Vocês estão na França Nossa, eu tô lá no Que isso, rapaz Eu acho que eu tenho o garagem Mas que segue meio colado na grade Senão você bugou lá pra fora Ui, para não É, cuidado aí, não para o caminhão, senão atola Pagando, não pagar, isso aí Isso aí Gravou isso aí ou não? Gravei Mais um por cento de dano, mais dois por cento Caralho Meu caminhão tá com sete por cento Caralho, mais 158 quilômetros, cara Essa é uma viagem meio longa, hein Esse noventa quilômetros aí, fodeu, cara Quando a gente ia pro Reino Unido e eu e o Fernando A gente pegava Lembra, Fernando? Cento e cinquenta naquelas pistas lá fazendo a curva doidada Cento e setenta, meu tio, cento e setenta Quem bateu? Meu caminhão me bugou, cara Não entra, não entra, não entra Tô passando Eu tô ficando sem combustível Eita, para no próximo posto Tem um posto próximo aí, tio Deixa eu ver no GPS Não, ainda não Pior que não, cara Ah, mas tenho 203 litros ainda Acho que dá para dar um Ah, não, 203, quantos quilômetros dá para daí? Dá para fazer um monte 691 quilômetros Dá para quase chegar lá na Ixi, falha, falha Tá falhando o motor? Voltou, gente Eu fui mal, tirou Eu estava olhando câmera 2, tá ligado? Oi Fernando pilotando é uma loucura, velho Teve uma hora que o Fernando nem percebeu Ele foi conversando e fechou Aí eu bati no guarda-inreio Aí ele continuou Já vou sair aqui, peraí É, tipo Às vezes o Fernando é meio sem noção Pode minimizar Eu já falei isso para ele Eu falei, Fernando, presta atenção, cara Não, daí o jogo Uma vez eu gravou um diário de caminhão Lá, cara Bati 5 Como isso? No vídeo, cara Ô, Metral Tem outra dica para te dar, cara Nunca joga esse jogo Meio sonolento Verdade Não joga com sono Não, não, é sério Não joga com sono, cara Que isso daqui é que nem vida real Realmente você pega no sono, cara E se você fechar o olho por alguns segundos, cara Você bate Aí não tem jeito Eu e o Fernando já fizemos isso, já Já fizeram o teste? Já fizemos o teste Comprovado, cara Você fecha o olho e você bate, velho E outra coisa Fiquemos 14 horas nessa porra aqui 14 horas direto aqui, ô, Metralha 14 horas? Jogando 14 horas Caramba Multiplayer ainda Logo no lançamento Tava lotado Tinha 6 mil pessoas online, cara A gente não podia sair Porque é o seguinte, cara Se sair, eu não conseguia entrar Tinha muita gente no servidor Aí foi que a gente conheceu o Ghost O Edson Todos os caras lá Caio, todo mundo Como que era o nome do outro lado, Araújo? Como que era o nome do outro lado? Como que era o nome do outro lado? Vamos lá, que já voltei, gente Esqueci o nome Tinha mais um maluco lá É, não sei como é que era o nome Esqueci, é tempo Não, o Rafael também A tia tá aí ou caiu de novo? Tô aqui, tio Parou de iniciar então, tia Parou Então beleza, era o cabo mesmo Ainda bem, tia Ah, menos mal né, cara Não fudeu a fonte Pelo menos que sabe Que vai ficar um pouco mais em conta, né É, o cabo é barato O cabo não é caro Não, o cabo não é caro não A sorte que tinha outro cabo É, também Dá pra usar isso aí O meu PC só tá aguentando Rodar a placa de vídeo Porque tá direto na tomada Se eu tivesse no estabilizador Já tava na roça Não ia aguentar É, tralha Oi? Eu queimei dois estabilizadores Fiz pegar fogo, cara É? Nossa, eu falo pra você, cara Computador, você tem que O colega meu que falou pra mim Falou, você vai pôr uma placa de De vídeo nova Você vai ter que mudar a fonte Eu falei, meu, será? Aí eu fui Ele falou, não Só que você tem que colocar direto Tá morrendo o caminhão, cara Aí eu vi Falei, nossa, ele deu uma reduzida Ainda bem que tinha pista Pra dar pro outro lado Senão ia bater no trazer Tem um posto aqui na frente Aqui, ó Tem Para lá Para aí pra abastecer Alô Alô, Shalev Alô Alô, Shalev De boas E aí? Tá bom, tamo no euro aí, cara Quer vir aí? Já vou entrar já, cara Tá cheio no 3-5? Não É, cara O problema é aquele negócio No fio terra mesmo Que você falou, cara Só que agora Como que eu vou arrumar Essa porra aqui? Eu não sei, cara Porque teu head é bom Só que chia Sim, quer ver? Aqui não, eu tô encostado Eu tô com o pé encostado na CPU Eu vou tirar só pra vocês verem como que vai ficar Vou tirar Eu tenho mim, metrália? Tá cheiando? Não Não Ô, louco Agora tá Tá Ó, encostei de novo Parou agora, né? Sim Tá vendo? Ah, tô com o chito aqui já Tu fez o teste de inverter a tomada, cara? Não, eu até Eu não sei nem o que que eu faço Depois a gente conversa Quando você estiver Quando você estiver sossegado aí Pode ficar julgando aí Vem jogar com a gente aí, cara Tô entrando Vão ver o que que vai dar Quantos litros cabem? O meu 600, eu acho O meu headset tá bom pra vocês? Tá ótimo Ele tá Parece que ele tá meio Tá passado Mas tá bom Tipo, não tá Não tá Sabe por quê? Esse aqui, o microfone dele Eu não sei aonde que é, entendeu? É o novo esse aqui Mas pelo menos não tá aquela cheira que tinha no outro Eu não sei quanto tempo vai durar a bateria dele, cara Cadê tua cara, garuga? É pequenininho o fio Não sei, cara Peraí, peraí Fica parado Fica parado, vocês Peraí Apareceu? Não Peraí Pô, pra mim tu tá sem carga, velho Tá sem carga Tá dando ré agora Nada? Nada Acho que foi do save que tu voltou E ele voltou bugado Por isso que eu perguntei se o metralhete ia bater em mim Porque o caminhão mexeu Não Não cheguei a bater, não Enfim, vou entregar essa carga logo Tá 40km só E aí, metralha Curtiu o multiplayer, cara? Da hora, cara Nossa, o outro... Eu chamei esse Pitão pra jogar com a gente também, o multiplayer É E ele vai jogar? Ele disse que vai jogar, mas ele tá se amarando Diz que não tem muito tempo agora, mas... Ele, ele, ele tava comentando, tava correria do caramba pra ele agora Sim Ah, mas também foi que nem eu tava falando pra ele, fio Eu falei, é... Isso aí é consequência do canal Começou a crescer a tensão, cara Ah, não, é verdade É difícil, cara Às vezes até pense, puxa vida, eu não quero crescer tanto também, porque às vezes não... Você acaba perdendo um pouquinho do seu tempo, cara É Espera aí que eu já volto aqui rapidinho Beleza Isso é verdade Que nem, é... Eu tiro a base aí, que nem, tipo, você cresceu, tipo, que nem, no caso, 100, 200 mil inscritos, um exemplo Você não pode nem ligar o Skype É Você ligou o Skype, já é o pessoal chamando, já querendo conversar Você ligou o videogame, você tem que ligar sistema offline, se não... Tem sistema offline no PS4? Tem, você coloca lá, aparecer como offline Você vai em perfil É, não vai muito tempo comprar um também, um PS4 Compra, cara, você vai gostar Ainda mais agora que pelo... Pelos boatos aí que eu ouvi falar que a... A Steam, ela... Ela, tipo, fez uma parceria com a Sony Ou a Sony comprou o Steam, não sei Estão falando que vários jogos de PC vai sair pra eles Eita Minha mãe, cara Nossa, você aqui é brabo, rapaz Agora apareceu aqui, ó Ah, não, é um outro cara Bati o caminhão Bati o caminhão aqui Nossa, eu passei reto aqui, não, não, não Aonde você vai entrar? É aqui, aqui, outro aqui, não Tomei até multa Vamos ver Você vai entrar aí, né? Sim Olha, onde é que tá a Uroga? Eu tô estacionando aqui Só que o caminho tá falhando, cara Tá me fudendo Ainda bem que a Tia agora não caiu mais Ô Tia, tá onde? Eu tô em Luxemburgo Luxemburgo, acho, é onde é que a gente tava, né? Uhum É que eu tenho garagem aqui, eu fiz uma viagem rápida pra cá Ah, tá Onde eu bati, cara? Vocês vão pra onde agora? Agora apareceu a carga do Uroga, mas que caralho Que coisa estranha, né, velho? É Por que eu tô vacilando, cara? Vocês vão pra onde? Tá morrendo o caminhão, cara? O que que a gente vai fazer agora? Vai todo mundo marcar um ponto de encontro? Como é que é? Sim